Pernaval tá tudo bom, só falta uma coisa, você aqui ó, você vê o baixinho do bairro a primeira vez, você sabe que ele sempre foi enlustido, mas hoje ele tá saindo aqui de mulher, homenagem pra você cara, o ano que vem nós queremos ver você aqui, tá? Beleza! Só que a música não vai parar porque você não gosta que para. Vem, vaca! Vem, ônibus, vai! Vem, ônibus, vai! Vem, vaca, vem! Vem, vaca, vem!